Fala galerinha, professor Silvio aqui, beleza? Qual o resultado dessa expressão numérica? Menos 112, menos 56, 17 ou 34? Vamos resolvê-la passo a passo, bem tranquilo. Parece que ela é difícil, mas não é. É só se atentar aos detalhes e a sequência correta de resolver uma expressão numérica. Inclusive essa expressão caiu em uma prova de concurso público, ok? Então vamos lá. Veja que eu tenho parênteses nessa expressão. E pela regra eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, ok? Mas veja que eu tenho vários parênteses. Tem um maior aqui e tem uns menores aqui dentro. Eu sempre começo por esses menores, ok? Então primeiro vamos resolver aqui o que está destacado de azul, certo? Então eu copio aquele parênteses que está ali fora. Esse aqui eu vou ter que copiar de novo, por quê? Porque veja que aqui dentro eu tenho continha de potência e continha de soma. Então eu vou resolver primeiro uma conta e depois a outra. Então esse parênteses aqui continua. Entre soma e potência, primeiro eu tenho que resolver as potências. Então primeiro eu vou resolver 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é repetir o 4 duas vezes. Então 4 vezes 4, 16. Então aqui fica 16 mais. Agora eu vou resolver o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, ok? Fecha o parênteses. Copia a raiz quadrada de 4, que eu não estou resolvendo agora. Menos. Abre parênteses de novo, porque eu vejo que eu tenho várias continhas aqui dentro, certo? Abri o parênteses, certo? Aqui veja que eu tenho continha de raiz quadrada e potência, subtração e adição. Pela regra primeiro eu resolvo raiz quadrada e potência, ok? Então vamos resolver primeiro a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então aqui dá 6. Mais, agora, 2 elevado a 5. É repetir o 2 5 vezes. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então aqui 2 elevado a 5 dá 32. Copio o menos 30, fecho a parênteses e copio o restante. Vezes 2, fecho a parênteses, vezes 2 elevado a menos 1, ok? Veja que eu continuo com aqueles parênteses menores. Então eu vou continuar resolvendo ali, ok? Isso que está destacadinho de roxo agora. Então agora copio esse primeiro parênteses. Veja que agora esse parênteses vai sumir, porque é a última conta que está dentro dele, certo? Então vai ficar 16 mais 9, 25. Veja, o parênteses sumiu. Vezes a raiz quadrada de 4. Agora aqui vamos resolver a continha que está aqui dentro também. Como é só mais e menos, eu posso fazer de uma vez também. E vai sumir os parênteses. 6 mais 32 é igual a 38. 38 menos 30 é igual a 8. Fica 8 positivo. 8 positivo com esse negativo fica menos 8, ok? E aqui copio o restante. Vezes 2, fecha parênteses, vezes 2 elevado a menos 1. Veja agora que eu continuo dentro do parênteses. E eu tenho o que? Multiplicação, raiz quadrada e subtração. Pela regrinha, a sequência primeiro eu tenho que resolver raiz quadrada, ok? Então agora vamos fazer o valor da raiz quadrada de 4. Então vai ficar, abre parênteses, certo? 25 vezes, aí eu calculo a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então aqui fica 2 menos 8 vezes 2, fecha parênteses, vezes 2 elevado a menos 1. Veja que dentro do parênteses agora eu fiquei com multiplicação, subtração e multiplicação. A multiplicação é feita antes da subtração. Então eu vou fazer essa multiplicação e essa multiplicação. Vai ficar 25 vezes 2 dá 50, menos 8 vezes 2, 16, fecha parênteses, vezes 2 elevado a menos 1. Resolve o que está dentro do parênteses ainda, vai ficar 50 menos 16, 34, vezes 2 elevado a menos 1, certo? Agora eu fiquei com uma multiplicação e uma potência. Pela regrinha, primeiro eu resolvo a potência. Então quanto que é 2 elevado a menos 1? Quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a base para o expoente ficar positivo. Então aqui você vai lembrar que embaixo desse 2 eu tenho o 1 escondido, tá? Lembrando que todo número inteiro tem um denominador 1 escondido. Então eu vou inverter, ó. O que é inverter? O 1 vai para cima, o 2 vai para baixo, ok? É só invertir. Quando eu faço essa inversão, o expoente passa a ser positivo. Então 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então meio elevado a 1 é meio. Então aqui vai ficar 34 vezes meio, ok? Agora vamos resolver essa multiplicação, ó. Outro número inteiro. Lembrando que aqui embaixo então tem o 1 escondido. Vai ficar 34 vezes 1, 34. 1 vezes 2 dá 2. Ficou 34 dividido por 2, 17. Ou seja, o resultado dessa expressão é a letrinha C, 17. Maravilha? Então aproveita agora, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Então um grande abraço, bons estudos. Até a próxima.